E aí, caras, beleza? Aqui é o Navarim e o vídeo de hoje é sobre o blog da Band dessa semana, onde eles explicaram em mais detalhes e eliminaram algumas dúvidas sobre o anúncio de A Bruxa Rainha. Inclusive, se você está vendo esse vídeo pelo título, você quer saber. Então, vamos ter uma subclasse nova ou não? E a Band confirmou que, infelizmente, nós não teremos uma subclasse nova em A Bruxa Rainha e nem no Ano Sim. Pois é, galera. Infelizmente, de tudo que tinha para o vazamento errar, eles erraram justamente nisso. Sem subclasse de vapor. E uma subclasse nova, na minha opinião, é uma das coisas mais empolgantes que poderia ter numa expansão. Aparentemente, a Band estava trabalhando em uma subclasse e ainda está trabalhando, mas o Joe Blackburn disse que eles precisam de mais tempo para fazê-la direito. Então, não teremos ela em A Bruxa Rainha e nem no Ano Sim, mas sim em uma expansão futura. E por isso eles decidiram esse próximo ano focar em reformular as subclasses de luz. E é por esse motivo também que não temos nenhum aspecto ou fragmento da Estase Novo nessa temporada atual. O que se for parar para pensar são duas promessas quebradas. A de que teríamos um novo fragmento toda a temporada, até a Bruxa Rainha, não tivemos nessa. E a de que teríamos uma subclasse nova na próxima expansão, não teremos. Mas pelo menos eles falaram sobre o que eles estão chamando de Vácuo 3.0. A mudança nas subclasses de Vácuo não serão apenas uma adaptação das subclasses atuais para o sistema da Estase, mas sim a classe refeita. Com antigas habilidades de voltas, mas com algumas habilidades novas também. E algumas habilidades saindo do jogo. Enfim, nós não teremos apenas uma nova forma de montar a subclasse, mas sim uma reformulação da identidade, dando uma identidade mais clara e capacidades extras para o Vácuo também. A Estase tem três capacidades extras, que é lentidão, congelamento e estilhaçamento. E Vácuo terá supressão, enfraquecimento e volátil. No caso, nós já sabemos como as três funcionam. Infrequentemente, as habilidades de Vácuo fazem as três, mas aparentemente nessa nova versão da subclasse, fazer isso vai ser mais normal. Basicamente, supressão faz inimigos do PvE não poderem atirar com suas armas, e inimigos do PvP faz eles desativarem os seus supers, habilidades e movimentação especial. Eles perdem o que estiver ativo e não podem ativar nada enquanto estiverem sob o efeito da supressão. Imagino que isso deve ser assim também para a Colmeia de Luz. No caso do enfraquecimento, é uma espécie de debuff que faz os inimigos tomarem mais dano. Algo como a Canhão Trator, ou aquele mod de granada de vácuo de artefato que tivemos um tempo atrás. Um inimigo enfraquecido não apenas toma mais dano, mas ele fica lento também. No PvE, os inimigos disparam também com menos precisão, se eles estiverem enfraquecidos. E por último, Volátil, que é um tipo de status que faz o inimigo explodir. É uma explosão de vácuo, se ele tomar mais dano enquanto está volátil, ou se ele morrer. Mas além desses três efeitos que já existem, e vão ser mais predominantes, Vácuo 3.0 terá três efeitos extras, que não são contra o inimigo, mas sim benéficos ao personagem. Escudo de vácuo, que obviamente nos dá um escudo de vácuo. Invisibilidade, que os caçadores usam com frequência, mas aparentemente estará em todas as subclasses de vácuo. E Devorar, que é uma habilidade atualmente exclusiva do Arcano, que é a habilidade de ganhar vida sempre que eliminamos um inimigo. E não só isso, eles deram exemplos de habilidades e aspecto que teremos. Começando com o Caçador. Nós ganhamos dois exemplos pra cada personagem. Primeiro, o Super do Caçador. O Super será o Flecha Sombria ao Java de Mobius. E ele vai ser dois disparos de três flechas de vácuo em cone. Sim, serão seis flechas no total. Todas as seis criarão âncoras de vácuo. Mas você só dispara duas vezes. O que deixa o Super mais fácil de usar, mas menos versátil. Todos os inimigos presos nas âncoras de vácuo ficam voláteis e enfraquecidos. Como o nome do Super é Flecha Sombria ao Java de Mobius, eu vou assumir que o outro Flecha Sombria ainda existe? Senão o nome desse Super seria apenas Flecha Sombria, certo? Além disso, os Caçadores também terão o aspecto Execução Estilosa, que faz de você ficar invisível e ganhar visão verdadeira, após derrotar um inimigo que esteja enfraquecido, suprimido ou volátil. E assim que essa habilidade ativa, o seu próximo ataque corpo a corpo deixa o inimigo enfraquecido. Ou seja, dá pra você ficar invisível pra sempre, usando esse aspecto direito em uma área que tem vários inimigos. Agora, e os Titãs? Bem, os Titãs vão ganhar um golpe corpo a corpo em forma de projétil, com a jogada de seu escudo de vácuo, que ricocheteia em inimigos e superfícies. O que dá uma vibe meio Capitão América pra esse Titã. Não que ele já não tivesse, agora ele vai ter ainda mais. E cada inimigo acertado pelo escudo, dá um pouquinho de escudo de vácuo para o Titã. Além disso, eles terão um aspecto que cria uma barricada de vácuo. Uma barricada que dá escudo de vácuo a todos os jogadores aliados próximos, e ficar atrás dessa barricada regenera esse escudo. Já os Arcanos, a Band também revelou seu golpe corpo a corpo e um aspecto. O golpe corpo a corpo, que a esse ponto deveria mudar de nome, nem mesmo mais no mesmo botão que o corpo a corpo de verdade ele precisa ser. Bem, o do Arcano se chamará Singularidade de Bolso. E ele é uma bola de energia de vácuo que segue inimigos e detona quando está próximo a eles. Quando essa bola detona, os inimigos atingidos ficam voláteis e são empurrados para longe da explosão. E o aspecto dos Arcanos que foi revelado faz a fissura conjurar um mini buraco negro que fica flutuando ao seu lado. Tipo uma alma de arco, só que de vácuo. Esse buraco negro se projeta contra um inimigo próximo e suga a sua energia e o enfraquece. Se a sua fissura for de cura, a energia que o buraco negro suga ajuda a carregar a sua granada e o seu corpo a corpo. Se a fissura for de dano, o buraco negro suga vida para você, te curando. E derrotar inimigos que estão sendo sugados concede energia de fissura. Olha, eu vou te falar que todas essas habilidades aqui parecem bem fortes. Eu tenho certeza que por quatro meses tudo que vai se usar no jogo é vácuo. Por quatro meses até lançar a Solar e a Arco 3.0. Ou até que o Crisol peça para nerfar a subclasse de vácuo. Mas não se preocupem sobre eles tirarem supers do jogo, como o Luke Smith tinha mencionado muito tempo atrás. Porque eles mencionaram a bolha dos titãs. E obviamente a gente viu que a identidade dos titãs terem um escudo ainda existe. Eles mencionaram também as lâminas espectrais dos caçadores. E como eu falei, eles mencionaram a flecha sombria também. E eles não mencionaram a distorção nova, mas eles mencionaram a supernova portátil. E tem uma imagem de um arcano usando distorção nova nesse blog. Então eu imagino que fique implícito que eles não vão tirar ela do jogo. E eles não seriam loucos também de remover a bomba nova. Que é uma das habilidades mais icônicas de Destiny. Então apesar de algumas habilidades saírem do jogo, aparentemente os supers devem ser mantidos. E se o nome do super dos caçadores diz alguma coisa, talvez os três supers sejam mantidos. E não apenas os dois, mas diferentões. Além disso, a Band ainda mostrou os itens da Amazon Prime desse mês. E antes de terminar o vídeo, eles falaram que no lançamento de conteúdo do aniversário de 30 anos. Ou seja, em dezembro. Nós teremos mudanças em como os jogadores regeneram habilidades e super. Além disso, eles também vão eliminar habilidades que matam um jogador no PVP com um acerto só. Então, a deusa ombrada dos titãs. Não a deusa ombrada em si, mas pelo menos a capacidade de matar um jogador acertando uma só vez com ela. E bem, teremos muitas mudanças em todas as subclasses no final do ano. Além de também terem anunciado mudanças na economia da munição no PVP para essa atualização também. E, por enquanto, é isso sobre esse blog. E o que você achou dessas notícias? Honestamente, eu tô um pouco decepcionado de que, de fato, não teremos uma nova subclasse. E um pouco decepcionado também que não teremos outro aspecto da Stase. Mas as mudanças nas subclasses de vácuo parecem fantásticas. E eu tô imaginando agora quais serão os três efeitos nas subclasses solar e de arco. Vocês têm alguma ideia do que seriam? Coloquem nos comentários as ideias que os três efeitos dessas duas subclasses serão. E não só isso, me contem também o que vocês estão achando da temporada dos perdidos. Honestamente, também eu tô achando que tem pouquíssimo conteúdo nessa primeira semana, hein? E a Band, pela primeira vez, não revelou o roadmap da temporada. Então não dá pra ter ideia do que teremos nas próximas semanas dessa vez. Então, o jeito é esperar. Será que teremos muitos eventos por vir? Vamos debater isso nos comentários. Tchau, tchau.